Essa incompreensão, digamos assim, seria o principal desafio que os consultores enfrentam hoje em dia no mercado de trabalho. Exatamente, a questão da aceitação, que é a compreensão que você fala, as pessoas são diferentes umas das outras, então cada um tem seus interesses objetivos comuns e incomuns, que é o específico de cada um, então sendo redundante. Mas assim, muitas vezes é difícil a aceitação, porque as pessoas não sabem as consequências que aquilo ali vai gerar. E é mais fácil as pessoas terem em mente a consequência negativa, porque tudo que é hoje presente está acontecendo, tudo está bom e vamos continuar assim. Então algo que é para você mudar, se sensibilizar, flexibilizar e realmente implantar, é sempre algo que vai ter uma resistência de início. E dependendo do lugar, do ambiente, das pessoas e da empresa, ou seja, a cultura que você encontra naquele ambiente interno, realmente vai impactar e vai ser muito difícil no trabalho da gente. Para você ter noção, geralmente no trabalho que eu faço, tem um dia que até com a camisa eu chego diferente. Não sei se você, na história, estudando aí, você lembra do dia D, ou o dia do Fico, fazendo alusão, mas tem trabalhos que eu faço, dependendo da resistência, que eu chego com a camisa. Aquele dia não é para fazer nada, é para apresentar, para demonstrar e para conseguir a grande aceitação das pessoas. Hoje é o dia D, o dia da mudança. E isso ajuda, isso contribui bastante. Olha, Henrique, como eu tenho uma linha forte da atuação na área de gestão, eu posso ser até, assim, um pouco, estou querendo defender a minha praia, ou um pouco suspeito a falar. Mas, um dos grandes problemas hoje, na linha de gestão, é justamente ligado a questões comerciais. As empresas se prepararem para ter estratégias e atacar o mercado. Essa semana toda, eu estou dando um curso aqui no Atendimento ao Cliente, e é um dos cursos mais vendidos e comercializados, diga-se de passagem. E hoje, no século XXI, esse curso, Atendimento ao Cliente, não era para ter o impacto que ainda tem hoje, ser muito importante, porque nós estamos bem avançados. Então, assim, a nossa educação, que esse curso fala isso, da forma como a gente trata as pessoas, o nosso cliente, a forma que a gente se porta, a nossa postura, devia ser outra. Mas, infelizmente, ainda nos dias de hoje, é muito falho, é muito deficiente, não só aqui no nosso estado, nessa cidade, em qualquer outra cidade, em qualquer outra região, mas, assim, no país inteiro. Onde você vai, você encontra um mau atendimento. Infelizmente, que deveria ser prioridade, mas aí você pega pessoas que não têm o perfil para trabalhar com aquilo ali. Hoje, minimamente, uma seleção ajuda você realmente a colocar uma pessoa pontual e que vai ao encontro daquela função. Mas, infelizmente, muitas vezes, não são feitas, a seleção, pega qualquer pessoa e coloca ali. Então, assim, em linha de gestão, uma das maiores dificuldades e deficiências das empresas é a questão comercial. A questão da estratégia, que muitas empresas ficam só se mantendo e não sabem que precisa colocar um pouco a cabeça fora da água, para não só sobreviver, mas para poder crescer ao longo do tempo e se desenvolver, se destacar. Em outras palavras, é você agregar valor. Eu agrego valor ao meu mercado, ao meu cliente, que é quando o cliente te compra, porque ele te elegeu com a melhor opção por algumas coisas variáveis que você tem melhor do que a sua concorrência. Então, o que ainda falta nos dias atuais, apesar de tanta modernidade que a gente tem, são estratégias de diferenciação, infelizmente. E aí, geralmente, no final do trabalho, a gente deixa muitas ações de vendas aí, para ao longo do ano, no calendário que a gente tem de 12 meses, os clientes poderem consumir cada vez mais. Quais as principais diferenças que você notou entre o mercado da capital, mercado da área litorânea da Paraíba, João Pessoa, e o mercado do sertão? Olha só, Henrique, essa pergunta é muito pontual. Aliás, parabenizar pela pergunta, porque muitas vezes nós viajamos assim, eu viajo durante o ano, eu viajo, eu percorro todo o estado da Paraíba, já há 14 anos eu tenho essa oportunidade, e nós temos, inclusive, não é pelo estado que eu estou defendendo, mas realmente riquezas nessa área de mercado, empresarial, mercadológica e comercial. Às vezes, se engana quem vai para o interior muito longe, afastado, uma cidade pequena, que o comércio vai ser bem menor. Eu chego em cidades menores do que Cajazeiras, e muitas vezes o comércio, ele é até aquecido por períodos mais longos do que em grandes cidades. Por exemplo, uma delas é Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade muito longe, é o extremo oposto da capital, em linha reta é o extremo oposto, e impressiona você com o comércio aqui agitado, você vê pessoas o tempo inteiro andando, comprando, consumindo, estimulando a economia. Em grandes centros comerciais, isso é lógico, o comerciante, o empresário, ele impacta primeiro negativamente por conta das proporções dos custos, despesas, que é tudo maior. Então, esse é o impacto. Mas se engana quem vai para uma cidade menor que pensa que realmente a proporção também é menor do impacto do comércio, muito pelo contrário. Outra boa cidade também, a interior, bem perto de João Pessoa, é Guarabira. Guarabira é uma cidade do Brejo, ela é polo, mas não por ser polo, mas o comércio lá é aquecido. Eu chego para trabalhar à noite, muitas vezes, ministrar um curso, um treinamento, sete, sete e meia da noite, a cidade está pipada, está lotada a loja, gente entrando e saindo. E Cajazeiras também não é diferente, né? A região aqui também no sertão, hoje já é também considerada uma cidade de polo, o comércio bem aquecido, já há vários anos que eu venho aqui em Cajazeiras, é uma cidade aí que tem muito a dar, tem muito a mostrar e muito também a investir também em riquezas locais, em produtos e serviços que podem ser ofertados. O consultor dentro de uma empresa, como a própria palavra já traduz, ele tem apenas o poder consultivo ou ele tem também o poder deliberativo dentro da empresa? Veja, existe uma grande diferença entre uma assessoria e uma consultoria. Eu sou consultor, sua pergunta também é muito pontual, dá a margem a gente explicar uma diferença que às vezes as pessoas podem se confundir. A assessoria é um contrato mais fixo, permanente e constante, onde realmente a pessoa tem uma liberdade maior, tem uma estrutura de trabalho maior, como se você fosse, entre aspas, um colaborador normal, fixo daquela empresa. Um consultor, ele não tem tanta estrutura permanente. Nós iniciamos um trabalho que vai ter aquele prazo. Geralmente trabalhos curtos, mas isso vai de encontro mais à necessidade daquela empresa, trabalhos curtos são de um a dois, três meses no máximo, em um trabalho de consultoria, onde a gente tem toda uma estrutura para fazer aquele estudo, apresentar, demonstrar e eles implantarem. A implantação do nosso trabalho pela empresa, essa é a diferença da assessoria, é quando a gente finaliza o trabalho. Então eu fiz todo o estudo, montei todo um relatório com capa, contra capa, índice, desenvolvimento e conclusão, tipo um trabalho de conclusão de curso, apresento para o meu cliente, dou a ele a dificuldade e deixo o plano de ação. Então quando ele vai implantar, nós vamos, terminamos o trabalho. A assessoria é diferente, porque a assessoria você está ali e naquele prazo que você está executando o estudo, você também vai implantar junto com a empresa aquele estudo, aquele plano que você vai demonstrar, apresentar para aquela empresa.